Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos terei dito, Vou preparar um lugar para vós. Se quando eu tiver ido preparar um lugar, Voltarei e vos levarei comigo, Afim de que onde eu estiver esteja também vós. E para onde eu vou, vós conhecer os caminhos. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. No grande discurso de Jesus, Que vai do versículo 1 a 31, Os discípulos são convidados a experimentar mais profundamente a fé E ser corajosos. Para isso, somente a fé em Deus será capaz de defendê-lo no meio do mundo. A fortaleza deles não se encontra em si mesmo, Ou em instituições mudando de espécie alguma. Somente Deus é a rocha de sua vida. Depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo preencherá suas vidas. Abrir-lhe sempre mais profundamente a verdade. Dorná-lo mais confiante, corajoso, entusiasmado, Mais decidido e apaixonado pela missão que deverão enfrentar Pelo mundo afora. Além disso, se tornassem um templo de Deus. Apesar de um contexto de partida, Pois Jesus subirá ao Pai, A centralidade do texto é estabelecida pela situação dos discípulos Na expectativa do retorno do Mestre. Amigo, salvador e Senhor Jesus Cristo, O retorno de Jesus, que é o que se considerar acertamente na parousia, Também acontece no hoje do discípulo, Mediante a fé, o amor e a vida de oração. Assim, cada cristão, mediante uma vida de comunhão com Deus E com o próximo experimento, o retorno do Mestre de Nazaré em sua vida. Para quem vive, segundo Jesus Cristo, Está reservado o seu morado junto dele no paraíso. Afinal de contas, quem se torna discípulo de Cristo Prepara-se para a vida na eternidade ao seu lado. Tomé ainda não tinha seda suficiente, Faltar luz para entender a meta e a estrada. Jesus, por sua vez, aponta o caminho. A meta será consequente na vida de quem seguir pela estrada certa. Não se trata de qualquer caminho. O mundo apresenta becos sem saída, Muitas trilhas, caminhos largos sem horizonte, Estradas sem direção, cheias de armadilhas, E por ser prazerosa, atraia muito. O caminho é apresentado por Jesus ele mesmo, Pelo fato mesmo de ser a verdade e a vida. Ele não tem somente conhecimento da verdade e da vida. Ele é a realidade. Tudo seu vida foi voltado para a verdade, Manifestada no amor e na misericórdia. Todo seu ser exprime o que de fato ele é. Outra coisa não ensinou, senão a sua própria realidade, Condições necessárias para a salvação em toda criação. A verdade, segundo o Evangelho João, Não se limita à mentalidade filosófica grega, A ciência de coisas em si, Nem também em relação com Deus, Mediante despesas pela história, Como queria o diagnóstico. O maior projeto divino da salvação É realizado por meio de Jesus Cristo na história, De Jesus Cristo e a razão do Pai. E a verdade pelo qual o mundo foi criado, Pelo qual toda a criação será salva. Não encontrar a verdade que não alcançava o Filho de Deus. A verdade se tornou visível em Jesus Cristo, Que revelou ao mundo a realidade de Deus, Como comunhão de três pessoas. Comunhão esta querida por toda a humanidade, Que só será possível pela escuta da palavra, Pela fé e pelo conhecimento de Jesus, Experiência vital com Ele. O mundo dos homens é a realidade de mentiras e de mortes. Pois bem, a verdade se escamou para conduzir os homens a ela. A vida veio ao mundo para tornar Os que estão mortos sem Deus vivente, Na verdadeira vida.